Olha, eu tenho sido acusada há muito tempo de ser egocêntrica e... Porque, obviamente, em momento nenhum eu duvidei da qualidade do meu trabalho. Não duvido. Mas isso é autoestima. Eu não sou uma ótima romancista. Não é autoestima. Não? É o seguinte, você não pode lançar um livro e dizer Ah, não sei se é bom. Tô achando bom ou não. Porra, você lançou, você tá gostando, cacete. Mas isso nos ajuda. Assim, não, não é uma questão de autoestima, é uma questão de lógica. Eu escrevi durante quatro anos, três anos, sei lá quanto tempo que eu tô fazendo isso. Se eu lancei, se eu coloquei no mercado, eu tô achando que tá bom. Mas que seu escroto filho da... Tu é um... É um cara de... Eu não sei como é que aquela... Deixa um... Um... Como você se é cheque de qualquer... É porque esse país é um país de badalhoca. Tá tomando... Filha da... Cheio dessa merda! Tá, agora o comprovante de residência é pra hoje, tá? A gente fecha às seis. Olá, meu nome é José Vitor Hacke e você está no curso de teledramaturgia do coletivo Texto Brasileiro. Hoje não falando de As Andorinhas, hoje não ensinando lição nenhuma, hoje falando da Fernanda Young, essa mulher incrível que infelizmente faleceu, deixando uma legião de fãs, uma legião de haters, enfim, deixando a sua marca no mundo. Vamos fazer uma pequena homenagem a ela aqui hoje. Qualquer xoxota desconhecida é muito mais interessante que uma xoxota conhecida, não é não? Prefiro não me meter. O que é em xoxota? Eu tô querendo seu tozinho, você tem que dar pra mim Na festa chegou seu Pedro, que ela chama de Pedroca Depois chegou seu Roberto, que ela chama de Nonoca Depois chegou seu José, que ela chama de Zezinho Quando seu ato chegou, a menina falou, eu quero seu tozinho Estamos aqui num vídeo de um curso de teledramaturgia Portanto, não faz sentido eu falar sobre teatro, sobre a literatura da Fernanda Nós vamos falar brevemente sobre a televisão que ela produziu Junto com o seu marido, Alexandre Machado Os dois foram vítimas de uma incompreensão muito grande da mídia, enfim Muita gente, pela personalidade esfuziante da Fernanda Não dava crédito ao Alexandre Achava que tudo era Fernanda Young ali Sendo que, pra quem conhece o Alexandre Machado É visível o quanto tem dele no trabalho E ao mesmo tempo também diziam que o Alexandre Machado fazia tudo E que a Fernanda era apenas uma invenção dele O que é uma grande injustiça Muito sugestionada, muito intencionada Pelo machismo que impera nesse país Ambos eram competentes Ambos deixaram uma obra incrível Que infelizmente acabou Eu vivo, eu vendo, eu venço Eu vivo, eu vendo, eu venço Eu vivo, eu vendo Eu já falei Vou repetir É o cliente que manda nisso aqui Eu já falei Vou repetir É o cliente que manda nisso aqui É o cliente que manda nisso aqui São literária Você se sentiu de alguma vez na tua vida Ameaçada por uma força Se por escritores grandes Ou a inteligência brasileira Te julgar Não é, eu não estou sendo a Flip Por exemplo Esse é um fato Você sente isso? E eu demorei muito pra perceber Porque também eu sou Não tem Nunca tive uma exata autoestima Mas também nunca fui muito persecutória Muito paranoica Não sou uma pessoa paranoica Que tá achando As pessoas estão falando mal de mim Não tem essa Mas essas pessoas estão te ignorando Não estão falando nem bem nem mal Eu demoro às vezes também pra perceber Que isso é grande mal É, isso é uma bobagem Mas é coisa de gente maluca Entendeu? É gente sensível Sei Eu acho que foi Às vezes eu vacilo Eu sou capaz de chegar num bar E beber com o pior dos meus críticos De uma cerveja Sem ressentimento Sem sacar que aquela pessoa é Não, sem sacar que é E se sacasse Você esganaria ele? Ah, não bebo não Não bebo não Você não já acabava bebendo? Eu não sei porquê É mesmo? É É mesmo? É Eu pensei Sabe que você Você dentro da sua Da sua atividade Você é muito rock and roll Eu sou rock and roll Essa foto Parece um psiquiatra É Você Contato da Ligares Uau Eu sou se você Está com o jogo esticada Vai ganhar alta agora Eu sou rock and roll Você é muito rock and roll Eu sou punk rock Você por ser essa coisa rock and roll Eu acho que você Sempre foi meio Ou cobrada Ou ignorada Ou menosprezada Ou subjulgada Não, sabe o que aconteceu? Eu lancei meu primeiro livro Aos 26 anos Agora 14 17 anos depois Eu percebo que o seguinte Na época A linguagem pop Ela não era cabível Você acha que é cabível agora? Não tinha blog Não tinha Eu acho que é cabível agora Mas de qualquer forma A priori Aquelas pessoas que são os detentores Da cultura nacional Os coronéis do saber acadêmico Coronéis do saber Eles continuam Agora menos falando mal Mais reticentes Eles não falam mais nada Mas isso que eu quero dizer Mas você sabe que não falar nada Já é uma tentativa Olha, eu vou lhe dizer uma coisa Eu gostaria apenas Que não fizessem a brincadeira Com a autoestima nacional De debochar de uma autora Que escreve em língua portuguesa Há tanto tempo Uma obra que ela Se ela dura Não é porque eu estou dando Para o cara Ou porque eu sou bonitinha Se ela dura É um conjunto de fatores E eu estou fazendo com que pessoas Aprendam a sua língua Para se defender Então é uma É ensinar a autoestima Ao invés de ficar Xoxa, 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 xoxa Mas aí eu acho Aí que eu quero chegar Com todo esse papo Rock and roll É você, rock and roll Tô punida E você pegou uma autoestima Depois de ter o filho E eu quero chegar nesse ponto E você nasceu em Niterói Mas essa pessoa Mas que sacanagem Ainda tem essa Mas peraí Ela até senteia assim Com a postura de quem nasceu em Niterói Como eu sou uma pessoa De gavetas Profundas gavetas Uma vida interior Como diria Como diz A tal da vida interior do mundo Você se diverte Com a sua vida interior Eu me divirto horrores E eu chafurdo Na minha vida interior E quero chafudar Na vida interior do outro E me diz uma Se fica na superfície E você acha Porque eu ofereço O melhor que eu entendo Que a mim mesma É um feedback É um feedback De você própria Quem a gente pode entender Mais do que a si próprio Nós somos epicentro do fenômeno Não, então é uma coisa Eu vou ficar falando do outro Não, eu vou falar de mim Você é generoso Não, e você Críticos Quando escrevem Duas linhas De forma errada Chamando nome De personagem errado Dando informação errada Você sabe que o cara Não leu Não leu E aí você sabe Que é a priori E acontece Eu sei E aconteceu muitas vezes Sim Eu vivo de arte E cada pessoa que para Para falar comigo Sinceramente Eu tenho total disponibilidade É claro Dentro de um limite De bom senso mínimo De educação Mas eu sou muito grata De ser uma artista Que paga as contas Honestamente Através das pessoas Que te admiram Então o público Eu amo E agora tem uma coisa Que você está muito curioso Para saber mesmo Mudança de opinião Te irrita? Não, mudo Mudo E uau Que bom Eu sou formada em Digo e desdigo No túmulo de Betty Davis No Forest Lawn Memorial Park Em Hollywood Hills Está a inscrição Ela fez isso Da maneira Mais difícil E se nós observarmos A carreira de Betty Davis As escolhas que ela fez Como atriz Como mulher de cinema Como profissional de cinema As escolhas que ela fez Em termos da política Em termos de uma ideologia Realmente Ela fez isso Da maneira mais difícil E é isso que marca É isso que talvez Faça com que Uma pessoa Uma celebridade Uma artista Uma profissional Do cinema Da televisão Das artes De modo geral Fique Dentre uma legião De tantos outros Frente a uma concorrência Com tantos outros artistas Igualmente Ou semelhantemente Competentes Se Betty Davis Não tivesse feito isso Da maneira mais difícil Certamente O sistema de estrelas Que imperava em Hollywood A ocasião Teria tornado Ou teria tentado Fazer com que ela Se enquadrasse aos esquemas Da heroína Da mocinha Mas não Betty Davis Foi por um caminho Completamente diferente Ela tem Ela tem mocinhas No currículo Mas A gente conhece A Betty Davis Pelas bruxas Que ela encarnou Fernanda Young Se tivesse seguido Pela mesma toada Se tivesse Se encaixado Nos esquemas Daquilo que é O humor Ou a série de humor Na televisão Mesmo aquela Emulada Ou plasmada A partir das séries Americanas Teria sido mais uma Autora De gags Em cima De um sistema Ou de um esquema Clássico Para fazer rir Com o oprimido Não A Fernanda Young Foi por um outro caminho Ela foi pelo caminho Mais difícil E é por isso Que nós vamos Lembrar dela Ao seu modo No Brasil A Fernanda Young Também fez isso Da maneira Mais difícil Ela poderia ter feito Humor Em cima Do oprimido É talvez o caminho Mais fácil A forma Mais tradicional Mais jocosa A que mais é Contaminada De preconceitos Que é esta Fazer humor Com o oprimido Ficar reforçando Esquemas E estereótipos Para fazer os outros Rirem Daquela ridicularização Sobre o oprimido Mas não Ela vai Num caminho Que o Mount Python Já tinha ido Também Que é de fazer Humor Com o opressor Quem assistiu Os Aspones E o sistema Vai verificar Isso de uma maneira Bastante aguda Quer seja Por situações Bastante comezinhas Como A comédia Da vida privada Como em Os Normais Ou como aproveitar O fim do mundo Ou de uma maneira Mais política Mais incisiva Que revela A nossa Ridícula burocracia Como no caso De Os Aspones Ou de O Sistema Fernanda Young Revela Um arejamento Em termos Da dramaturgia E em termos Da comédia Para a televisão Um dia Vamos olhar Para trás E perceber A força Que estava Agindo Na TV E que Nos últimos anos Não encontrava A justa medida E consideração E reconhecimento A semana Da morte Da Fernanda Young Nós podemos observar Isso de uma maneira Bastante dura As homenagens Foram homenagens Muito burocráticas Poucas análises Poucas leituras Daquilo que realmente Fez o estilo Da Fernanda Young Ela não fez Literatura Na televisão Ela parecia Ter bastante Consciência De que estava Fazendo Mesmo Era a televisão Assim como Ela tinha Bastante consciência Do que fazia No teatro Do que fazia Na literatura E fez isso De uma maneira Bastante contundente E bastante consistente Eu aprecio Em especial Um dos seus últimos Trabalhos Na televisão Que foi o seriado Vá de retro Todas aquelas Referências Aos filmes de terror Da década de 70 60 e 70 Principalmente Daquele estúdio Hammer Que tanto Produziu Filmes de Drácula As referências Ao satanismo A demonologia Uma série De coincidências Ou não Que enredam A personagem Principal A Mônica Iosi Interpretada Pela Mônica Iosi Tudo isso Perfaz Uma certa coragem De lidar Com determinados Elementos Que não são Muito populares Ou bastante Específicos Algo de uma cultura Bem geek Mas a Fernanda Fernanda Yang Não tinha muita Essa trava Se a gente for Observar isso E se a gente É leitor dos livros dela Ela enfrenta Ela vai É por isso que eu digo Ela escolheu Fazer da maneira Mais difícil Na televisão No Brasil Não é pra qualquer um não 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 Não é pra qualquer um não